Lançamos o curso de podologia online, isso mesmo, online, para você estudar aí, no conforto de sua casa, no celular, no notebook, aonde você quiser. Quer saber mais? Clique no link abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Então faz assim. Abaixo desse vídeo tem um link. Vai lá. Clica no link. E faça sua matrícula. Pois só restam apenas 80 vagas. Isso mesmo. Só restam apenas 80 vagas. Não fique fora dessa. Essa é a sua hora. Custa de podologia online. De 497. Por apenas 247. Corra lá. Pois só restam apenas 80 vagas. Isso mesmo. 80 vagas. O link está abaixo desse vídeo. O link está abaixo desse vídeo. Um abraço.